Dona Maria Luísa Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Sapateia por favor, Maria do Partido Alto De chinelas ou camantas, descalça ou de sapato Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Mas os presentes batem palmas pra você dizer no pé Prove assim o teu valor, sapateia por favor, dona Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Os presentes batem palmas pra você dizer no pé Prove assim o teu valor, sapateia por favor, adoro Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Dona Maria Luísa, sapateia que eu quero ver Eu não queria mostrar nos pés o que sei fazer Já sei que insisto pedindo, vou botar pra derrecer Que beleza, olha só, olha aquele menino sapateia que eu quero ver Dona Maria Luísa, 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 sapateia que eu quero ver